Exibindo seu bumbum GG, Lívia Andrade quase mostra demais ao surgir com o look vazado. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Cerebridades, logo após a vinheta. A apresentadora Lívia Andrade parou tudo ao postar fotos curtindo um cruzeiro. Cheia de estilo e atitude, a famosa chamou a atenção ao surgir usando um look ousado de praia. A artista posou com uma saia de praia preta, de modelo todo vazado deixando suas curvas à mostra. Vestindo apenas a parte de baixo do biquíni, ela não passou despercebida. Bom dia! Desejou a musa ao fazer várias poses dentro de sua cabine. Nos comentários da publicação, os internautas a encheram de elogios. O uau! exclamou um fã maravilhosa, escreveu outro admirador. Que gatona! disparou um terceiro seguidor. O que vocês acharam das fotos postadas por Lívia Andrade? E do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!